Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês a resenha de um livro muito gostosinho que eu li recentemente e o nome do livro é o livro do conforto do autor Matt Haig pela editora intrínseca sobre ele que eu vou falar hoje e o Matt Haig é um romancista e um jornalista britânico posso dizer que o livro do conforto faz jus ao nome não é um livro exatamente de poesia ou de crônicas na verdade é um livro que parte até como uma forma de desabafo onde ele fala sobre diversos assuntos, sobre diversos aspectos e de diversas formas então eu já selecionei diversos trechos de diversos textos dele que eu achei super legal para ilustrar como esse livro do conforto de fato é um conforto para o coração e para a alma o primeiro texto que eu selecionei é intitulado Nada é bom ou ruim e diz o seguinte quando Hamlet diz a Rosie Cranes e Guildstern, seus antigos colegas da universidade que não há nada que seja bom ou ruim o pensamento que faz com que seja assim ele não diz isso de um jeito positivo o príncipe de Shakespeare está no estado de espírito péssimo deprimido e tem seus motivos está se referindo a Dinamarca e mesmo ao mundo inteiro como uma prisão para ele a Dinamarca é realmente uma prisão física e psicológica mas ele também está ciente de que a perspectiva desempenha um papel em tudo isso e de que o mundo e a Dinamarca não são intrinsecamente ruins são ruins a partir da sua perspectiva são ruins porque ele acha que são os acontecimentos externos são neutros só ganham valor positivo ou negativo no momento em que penetram nossa mente em última instância, depende de nós o modo como são recebidos nem sempre é fácil, certamente mas é reconfortante saber que é possível encarar um único evento de múltiplas formas isso também nos fortalece pois não estamos à mercê do mundo que não conseguimos controlar estamos à mercê de uma mente que com esforço e determinação temos a possibilidade de começar a alterar e a expandir nossa mente pode construir prisões mas também nos fornece as chaves então, deu pra ver já pelo primeiro texto que é um livro que fala sobre as coisas de uma maneira bem leve não é um tipo de leitura difícil e é aquelas coisas que às vezes até calha com alguma coisa que você está precisando ouvir no momento e num outro texto ele diz o seguinte para sentir esperança não é preciso estar em um bom momento é preciso apenas compreender que as coisas podem mudar a esperança está disponível para todos não é preciso negar a realidade do presente para ter esperança apenas saber que o futuro é incerto e que a vida é composta tanto de luz quanto de sombra nossos pés podem se encontrar bem fincados no lugar onde estamos enquanto a nossa mente escuta outra oitava lá do outro lado do arco-íris podemos permanecer metade no presente metade no futuro metade em Kansas metade em Oz e isso é muito interessante isso é muito legal porque de verdade a única coisa de permanente que existe é a mudança isso eu sou budista pra quem não me acompanha pra quem não sabe eu sou budista e uma das coisas que nós temos no budismo é a lei da impermanência então se você tem interesse de saber um pouquinho mais do aspecto budista sobre a impermanência eu vou deixar o link aqui em cima pra você assistir e como eu falei não é somente de textos e poesias e crônicas que tem esse livro então uma coisa muito legal são uma playlist que ele montou aqui de canções que o confortam então tem Here Comes the Sun do Beatles Don't Worry Baby do Beach Boys Somewhere Over the Rainbow da Judy Garland e aí ele fez uma listinha aqui com diversas músicas que você de repente pode aí montar uma playlist e ouvir talvez você até descubra músicas novas que te dão um up pra aquele dia que você acorda meio nublado, né? e por último pra deixar você aí com gostinho de Quero Mais uma pequena lista do não preste atenção não inveja aquilo que você não desejaria de verdade não absorva críticas daqueles a quem você não recorreria pra pedir conselhos não tema perder festas que você provavelmente ia querer abandonar não se preocupe em se encaixar seja seu próprio grupo não discuta com quem nunca vai compreendê-lo não acredite em ninguém que já tenha tudo planejado não imagine que exista uma quantidade de dinheiro sucesso ou fama que possa livrá-lo da dor não pense que existe um tipo de aparência emprego ou relacionamento que garanta a felicidade não diga sim pra aquilo que você gostaria de ter a confiança de dizer não não se preocupe se fizer o contrário então essa pequena lista do não realmente achei muito legal porque é muito real muitas vezes as pessoas querem alguma coisa que na verdade elas não pensaram muito bem se de fato é aquilo que elas querem pra vida delas às vezes é uma coisa momentânea hoje em dia com a facilidade das redes sociais e dos aplicativos surgiram muitos influencers muita gente cada vez mais quer ficar famosa quer ficar conhecida só que a fama traz também as suas consequências muitas vezes você tem a sua vida vigiada por todos que acaba gerando um certo desconforto falta de privacidade e muitos problemas às vezes até psicológicos hoje em dia muita gente quer ficar famosa mas na verdade às vezes não pensa nas consequências da fama muitas vezes também a gente tem a coragem de dizer não quando a gente acaba dizendo sim quantas vezes você passou por isso né então essa pequena lista do não eu achei ela bem interessante então vou finalizar com ela pra deixar vocês pensando e refletindo sobre esse assunto então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu joinha se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima tá bom então por hoje é só um beijo tchau 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 Obrigado.